Oi, minha gente! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha só quem tá aqui. Fala oi, pessoal! Oi, pessoal! Tá aqui no carrinho. Acabamos de chegar. E, gente, estamos aqui na casa, né, que a gente veio tirar... A gente... Entre aspas. O Wesley veio tirar o varal de luz e os pendentos que ficam lá na área de trás, né, que não foi tirado ainda. E o que mais? Ah, já passamos no correio. Na caixa postal, né, já passamos numa padaria ali tomar café. Aí já passamos na material de construção, comprar uma luz que faltou, que é a luz do quarto que a gente dormia, né, que queimou, que a gente vai trocar. E temos boas notícias, gente. O Wesley conversou com o proprietário, fez um vídeo aqui da casa, mostrou pra ele como que está, né. E ele super topou em continuar do jeito que tá, né, deixar a cor que tá, não vamos precisar voltar, como era a casa antes, né, com textura lá dentro. É, cores escuras e tal. Ele gostou, ele ficou muito mais moderno. A gente só vai passar uma demão de tinta, né, uma demão duas, sei lá. Só sei como pintar as paredes mais claras, porque estão com o sinalzinho de uso, né, as que tinham o quadro arrancou o pedacinho da tinta, então vai ser arrumado. A da sala lá tem o buraco que a gente fez do ar-condicionado, vai ser tampado. Então essas coisas assim, mas daí não vamos precisar, né, ter toda aquela trabalheira de tirar tudo, botar a cor que era antes, porque ele super topou, né, deixar do jeito que tá. Então a gente tá aqui, tem um rapaz trabalhando aí na casa que vai pintar pra gente. E o Wesley, né, vai tirar as luzes lá de fora enquanto isso. E eu tô aqui, devo ter que responder vocês. Né, filho? Né, meu filho? A Caléo tá feliz da vida, né, meu filho? É um olho aqui e outro ali, gente, porque é uma rapidez e não dá pra tirar o olho dele, porque fica fazendo bagunça, né? É. Né? Então é isso, gente. O Wesley vai mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá lá dentro, porque a gente não vai entrar pelo fato de tá com muito pó ou cheiro de tinta, né? Então a gente vai ficar aqui fora. Né, Caléo? Né, meu amor? Ai, gente, hoje amanheceu super calor. Ontem tava frio, hoje amanheceu calor. Por isso que eu falo que o corpo, ele dá um tchute, sabe? Ele buga, porque, tipo, tem hora que tá frio, tem hora que tá calor. Mas, enfim, faz parte, não é mesmo? Gente, hein? Mais um monte de bagueiro pra levar pra casa. Tá movimentada a rua aqui hoje. É, tirei tudo que precisava levar. Tem recebidos ali. Tiozinho Caléza tá aqui de Buenas. Só com um pé de sapato. O amor vendeu por aí. Né, gostezão. O chulé? Cadê o chulé? Quem que tava dormindo até agora? Mas dormiu, né? Nossa, dormiu mais de uma hora, eu acho. Tocando o hino, bem. Bem de Buenas. Aí a gente brunha aqui no edredão, ó, e ficou tranquilo. Obrigado. E aqui dentro começou a pintura. Aqui na sala praticamente já tá tudo pintado. Só falta tampar ali o buraco do ar-condicionado e passar mais uma de mão. E já começou a pazeira, a sujeira aiada, né? Essa parede vai ficar assim mesmo. Ali também vai. Aqui vai começar a pintura amanhã também. Aqui no quarto já pintaram duas paredes. E é isso aí, gente. E aqui no quarto do caléu, comecei a tirar o boazerri aqui de cima. Só que tá muito difícil de tirar. Então eu vou trazer um secador amanhã. Que facilita, né, pra descolar da parede e tirar. Só vai ser desfeito essa parte de cima. E daí eles vão pintar aqui na parte de cima. E aqui no escritório, onde saiu, né, um pouquinho da massa. Eles já passaram massa corrida. E vai ser pintado só aquela parede ali. Porque o restante vai continuar. E vai ser pintado da mesma cor. Oi, minha gente. Já chegamos lá da outra casa. Faz muito, muito tempo. Passamos no mercado. Vou até compartilhar com vocês aqui o que a gente pegou ali no mercado. Como vocês sabem, né, a gente ainda não fez compra do mês. Então a gente tá pegando pingadinho. Tô esperando finalizar, gente. Esse batidão, meu fogão chegar. Daí eu vou fazer uma compra do mês. De tudo que precisa, né. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pegou ali no mercado. E daí o caléuzinho dormiu. Já iniciou a rotininha dele da noite, né. E eu vou ajeitar o escritório aqui. Que é um dos cômodos que tá... Na realidade, é o que falta, né. Que ele tá com bastante caixa. O quarto do caléuzinho, como vocês viram, tá quase pronto. Então tem que instalar prateleira, essas coisas. E daí aqui dentro o escritório tá cheio de caixa. Que daí eu vou... Olha lá, que daí eu vou eliminar. Esse colchão tá aqui, gente. Porque o quarto lá de visitas não tá finalizado ainda. E tem a lavanderia que tá cheia de caixa também. Porque eu preciso finalizar ela, né. Organizar e tudo. Mas daí eu vou mostrar pra vocês conforme for acontecendo, tá, gente. Mas enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pegou ali no mercado. Que foi só algumas coisinhas. Olha só, gente. Peguei bastante bobageirinha. Porque tem hora que dá vontade de comer essas coisinhas, né. Não liguem a bagunça ali que a gente tomou um cafezinho agora. Peguei dessas pipoquinhas. Que eu tava com vontade de comer delas, ó. Pipoca doce. Aí pegamos chazinho. Uma amandita. Aqui tem tirinha, sabe. Empanadinho, bem gostosinho pra fazer na air fryer. Delícia. Peguei um pacote pequeno de arroz. E um feijão, gente. Porque como vocês sabem, né. Eu comentei aqui. Eu quero fazer compra. Então assim, tô pegando só o gato pingado. Isso que eu esqueci, gente. Do açúcar e do sal. Oh, meu Deus do céu. Mas faz parte. Aí aqui tem esses bibis. Gente, isso aqui é tão bom. Vocês não têm noção. Eu tô viciada nisso aqui. Peguei logo dois. Aqui tem um passador de fio. Só que esse eu não encontrei no mercado. Eu peguei na farmácia. Mas foi eu pegar o passador de fio, né. Eu já peguei esses daqui. Aqui tem charopinho. Que a gente melhorou, né. Mas a gente vai continuar tomando. Uma colherzinha por dia. Pra manter a imunidade lá em cima, né. Iogurte. Bolachinha. Eu gosto de comer molhada no café. E aqui tem esse grandão aqui também. A salada de fruta. Que esse aqui é o mozão que gosta. Eu também tomo. Tava olhando aqui pensando, né. Falei, mas tinha mais coisa. É a carne moída. Wesley já guardou. Até ele já guardou, né. A carne moída. Até agora eu vou guardar esses aqui também. Dar uma ajeitada nessa mesa. Pra começar a mexer no escritório. Tô na dúvida se eu mexo agora. O caderno tá coçando bem levinho hoje. Ou se eu mexo amanhã. Porque amanhã o pessoal vai vir mexer no forro aqui. No forro não. No telhado mesmo, sabe. Porque... Por causa do seguro. Que a proprietária aqui fez. Daí vai ter que trocar o telhado. Pra se encaixar. Se enquadrar no seguro. Uma coisa assim, gente. Não sei explicar direito. Mas aí vai vir o pessoal amanhã. Então... Não sei se eu faço hoje. Se eu faço amanhã. Porque amanhã eu vou ter que pular cedo, sabe. Então... Tô na dúvida. Mas... Se eu for fazer hoje eu vou mostrar. Se eu for fazer amanhã eu vou mostrar. Então fique por aí. Diz se eu gostei, viu. E bora lá. Bom dia, minha gente. Já coloquei o carro pra fora. Que o pessoal chegou pra trocar o telhado. Não sei se a gente comentou com vocês. Que a gente... Que deu algumas goteiras, né. No dia da chuvarada aí. Aí... A dona contratou. Dois pedreiros. E eles vieram trocar o telhado hoje. Vai ser tirado as telhas. E colocado o eternite. Trouxeram o material. Trouxeram as ferramentas deles aqui. Que estão lá em cima lá. Trabalhando já. Aí eles estão tirando a massa. Que tá lá na comunheira. E como é... Muito pesado. Pra jogar pra baixo. Aí estão... Descartando aqui. Mas depois eles vão... Limpar e levar lá pra fora. E daí vai ser trocado. Toda essa lateral. Na verdade as goteiras que deu. Só foi desse lado aqui da... Da casa. Aí vamos trocar todo esse telhado aqui. O material tá chegando. Minha gente. Tá aí. Estão descarregando as telhas. As madeiras chegou agora. Um pouco. E aquelas telhas de barro. Que estão tirando de cima da casa. Vai ser doado pra um vizinho aqui. Tá grande a trabalheira hoje. Alguns momentos depois. 10 minutos depois. Música Se inscreva no canal. 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 Mas o importante é que deu tudo certo. Que já tá finalizando esse converseiro do pessoal que tá mexendo ali. E o Wesley foi receber, né, o carregamento do fogão. Gente, nem consegui mostrar o fogão entrando pra cá, né, porque passou ali por trás, ali por trás tá um obstáculo, porque... Por causa da troca de telhado, né, por causa da troca de telhado, né, daí as telhas que tavam na casa, tá tudo no chão, feito pilhas, né, essas aí que tá daquele jeito. Fica aí, não é pra sair. Não é pra sair. As meninas, as meninas, as meninas, as meninas, as meninas, as meninas querem sair, mas o portão lá na frente tá aberto, então eu tô medo delas fugirem pra rua. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, chegou! Olha só o nosso fogãozinho, gente! Ó, ali tem cadeiras e tudo, né, tem o furão do calé, eu que nem me levei lá pro quarto dele ainda, ó, mas olha só. O nosso fogão chegou, e aqui tem mais outras coisinhas que chegaram também. Esse daqui eu já abri pra ver se tava tudo aqui dentro mesmo, porque eu achei tão leve, eu falei, eu acho que não tá tudo aqui, mas tá sim. Depois eu vou mostrar detalhado pra vocês, essa caixinha é lá da Estrela 10, e essa caixona também é lá da Estrela 10, e o fogão ele é da Atlas, gente. O meu outro fogão que eu tive, tampo de vidro, ele era da Atlas também, muito bom, não tenho o que reclamar. Então esse aqui depois eu vou tirar da embalagem pra ver ele pessoalmente, que eu só vi ele no site, né, então depois eu vou desembalar e mostro tudo pra vocês. Ai, gente, eu nem acredito que o nosso fogão chegou, teve um pouquinho de atraso no envio, né, porque teve que alterar algumas coisas, mas a gente deu tudo certo. O outro endereço tava lá na outra casa, daí quando a gente mudou pra cá eu consegui alterar o endereço de entrega pra cá, então deu tudo certo. Ontem o pessoal da transportadora entrou em contato, né, falando que tinha uma encomenda, se poderia vir entregar hoje. Eu falei, ai, não pode entregar, no caso ontem, né, eu falei, não pode entregar hoje, e ela falou, não, só amanhã, porque eu não tenho caminhão pra hoje. Falei, ai, tá ótimo. Então, daí hoje de manhã vieram, tudo bem certinho, já entregaram, e depois eu vou abrir e compartilhar aqui com vocês, tá? Agora a gente vai tomar um café, acredito que eu vou lavar o cabelo, porque tô aqui com um olhinho de coco, fazendo uma umectação. Saudade de fazer uma umectação, gente, hoje eu aproveitei, já fiz, ó, tá até aqui na testa, óleo. Mas, é importante ficar plena, né? Então, já já vou tomar um banho, lavar esse cabelo. A cozinha amanheceu super organizada hoje, porque ontem a gente pediu um lanche, a gente comeu um chauarma de janta ontem. Então, a cozinha tá mais arrumadinha, sabe? Não tem louça. Tem uns copos ali na pia, porque copo é uma coisa que parece que sai do armário e vem pra pia, né? Mas, enfim, minha gente, eu tenho que finalizar de guardar as roupinhas do Kalel. Ontem eu não consegui finalizar, porque tava uma barulheira, gente, que o canal não conseguia tirar o sono. Ele não conseguia fazer nada direito, sabe? Muito barulho. Até pra gente adulto, tava ruim. Imagina pra ele, que é bebê, né? Então, eu nem terminei de guardar as roupinhas dele. E, é isso, eu vou terminar. Inclusive, eu tava ali dobrando, colocando algumas outras no cabide. Aí, assim que eu terminar, eu compartilho com vocês. Ai, gente, mas a nossa casa tá ficando uma delícia. Tá cada vez ficando melhor, sabe? Organizadinho, arrumadinho. Eu quero limpar ela. Aí, depois eu quero vir decorando. Ai, mas é os poucos que a gente vai fazendo, né, gente? Eu tô sem aquela neura de, tipo, nossa, tem que fazer logo, tem que terminar logo. Eu tô indo devagar, até porque a nossa saúde se recuperou agora. Então, eu não posso dar uma de louca e... Meter os pés pelas mãos e acabar ficando doente de novo. Porque, gente, não aguento ficar doente de novo. Meu Deus. Mas, enfim, gente, eu vou tomar um café e já já eu volto. Dois mil anos depois. Eee, como é no botão da rua? Eee, meu amor. Gente, nem eu mostrei pra vocês o fogão, né? A gente saiu, estamos aqui no centro, veio me resolver algumas coisinhas. Mas me passou no doutor, depois eu compartilho com vocês o que que deu. Mais um copinho. Tcharam! Aí, viemos tomar um cafézinho da tarde, né, filho? É! Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha como eu sou lindo. Ó. Ó. Eee! Eu não tenho maturidade desses dentes dele, não. Cadê o dente? Cadê o dente? Olha lá o dente. O dente! Galera, nosso café da tarde. Bem pouquinha coisa. Eu pedi um cappuccino e com chantilly. Olha que delícia. Saímos lá do nosso café. Passamos aqui numa loja pra pegar uns bórezinhos pro Calé. Eu peguei três bórezinhos e um macacão de nove a doze. É bem grandão, pros dias mais fresquinho. Chegando em casa eu mostro as contas pra vocês. Tem uma música de filme de terror dentro do elevador. Mas, tudo bem. Aí, agora aqui tem uma sessão de desconto. Aí eu vou lhe dar uma olhada, ver se tem algo de desconto mesmo. Ver se, né, dá pra garimpar alguma coisa. E eu vou compartilhando aqui. Aí é uma sessão enorme. Que tem desconto, ó. Grande desconto, tá escrito lá. Vamos ver se tem grande desconto mesmo, gente. Vou nos bórezinhos porque é as coisas que o Calé tá perdendo muito rápido. A gente vai tirar os bórezinhos e a gente fica entalado nos bórezinhos. Gente, falei pra vocês no vídeo anterior, né, que a gente tinha acabado nosso açúcar. Então, passei aqui pra pegar. Vou levar dois. Dois porque vai rápido, né, um quilo só. E pegar um salzinho também. Basicamente isso. Ó o Calé sentado na cadeirinha, gente. A gente fica feliz da vida. Cadê o neném da mamãe? Tentando arrancar meu anel, gente. Gente, hein. Aproveitamos, pegamos coisas pra tomar um café. Ovinhos. Peguei uma cabotiá pra fazer. Porque agora temos fogão, né, minha gente? Olha aí. Quero gravar pra vocês. Primeira vez usando fogão, né, pela primeira vez. Ai, ai. O mozão tá passando ele no caixa. Peguei pão doce, gente. Nossa, tô com tanta saudade de comer aquele pão doce, gente. E aí É 2 a.m. E aí E aí E aí Don't know what to do Can't you save my soul Can't you save my soul Can't you mend my heart